Oi gente, como vocês viram no título, hoje vamos de receitinha caseira. Eu já testei uma vez, gostei e falei, ah, por que não levar para o canal? Como vocês viram aí, vamos fazer um ativador de cacho caseiro, que é o da tapioca. Eu já amo a hidratação de tapioca, né, vou deixar aqui ou aqui. E vou mostrar passo a passo de como fazer essa receitinha caseira para um ativador de cacho caso. Ah, eu não tenho, faço ali rapidinho e fica maravilhoso e sem os pozinhos, tá? Vou mostrar tudo bonitinho, mas se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele like e se inscreva no canal. Eu vou deixar aqui o passo a passo agora, mostrando como eu fiz bonitinho, levando ao fogo. E depois volto aplicando no meu cabelo e mostrando o resultado, combinado? Que vamos precisar da goma de tapioca, uma colher, uma panela que você tiver aí na sua casa. E eu tenho esse copo que já vem às medidas, mas caso você não tiver, dois copos americanos, dá os 500ml. Coloco uma colher de sopa até cheia e em seguida eu já venho com a água para dissolver um pouquinho da tapioca antes de ir para o fogo. Então você dá uma mexidinha, mexe, mexe, vê como tá e depois em seguida já vai para o fogo. Você liga em fogo mais ou menos médio e aí começa a mexer, vai em torno de uns 10, o máximo 20 minutos, mas você vai vendo. Aí ela vai começar a dar aquela engrossada já no ponto da hidratação. Mas você não tira ainda, porque vai estar, ainda quando você pega na colher, você vê os farelinhos. Então não tira. Aí vai começar a ferver, sabe? Ferver. Você sempre vai olhando. Essas bolinhas aí são as bolinhas de ar. Então tá vendo? Já não tem mais o pozinho. Quando você vê que não tem mais o pozinho, você já pode desligar e coloca num recipiente para esfriar, porque vai estar muito quente. Cuidado de verdade para vocês não se queimarem. Então, já voltamos com a bonitinha aqui. Ela já está morninha, não tá fria, mas já dá para colocar a mão. Não coloquem a mão quando terminar de fazer, porque ela vai estar pelando. Se você for de menor, alguma coisa assim, pede ajuda para sua mãe para fazer essa receitinha, porque você vai mexer com fogo, tá? Por favor. Mas já dá para me colocar a mão aqui, eu vou mostrar como ela ficou e vamos começar aplicando, tá bom? Eu vou... Ó, ela está aqui, ó, bem molinha. Eu vou mostrar aqui. Como a parede é branca, não sei se vocês vão ver, mas eu vou colocar aqui, ó, para vocês terem a noção, ó, como ela ficou. Ela não ficou muito pegajosa, mas tem a pegada, tá vendo? Ó, bem brilhosinho. Porque se você colocar muita tapioca, ela vai ficar na textura da hidratação. E aí que vai deixar os pozinhos no seu cabelo. Então, ela tem que ficar mais líquida do que grossa. Grossa você põe para hidratação, líquida o ativador de castro. Essa bonitinha aqui dura mais ou menos o máximo, estourando três dias na geladeira, mas eu aconselho dois dias. Eu prefiro fazer no dia, aplicar e depois fazer porque é muito rapidinho, como vocês viram aí. Vão aplicar agora bonitinho com a decinha e eu vou mostrar o resultado para vocês. Então, ó, meu cabelo está, se encontra úmido, tá? Eu lavei ele com shampoo e condicionador, desembaracei no banheiro. Mas, se você sentir a necessidade de pentear ele agora, tudo bem. Eu, a maioria das vezes, não pentei. O que todas pedem? Para você pegar um creme, tá? Vou pegar esse bonitinho que eu estou usando agora. De pentear e passar no seu cabelo inteiro, antes de passar o ativador de caixa de tapioca. Mas, ó, nada mais que isso para passar no cabelo inteiro, tá? Olha, está bem desembarassado. Eu vou dividir, como eu estou dividindo agora, tá? Somente aqui em cima. Ó, vou dividir aqui. Não precisa de uma divisão perfeitinha, tá bom? Porque agora eu não gosto muito da repartição do cabelo. Então, você pode jogar para um lado ou para o outro. Fica super tranquilo. E aí, eu reparto em duas partes e vamos começar a aplicar nesse bonitinho. Ó, eu coloquei a toalha aqui nas minhas costas, tá? Por conta da tapioca, né? Por causa da liga. Para não ficar pegando nas minhas costas. E vamos começando a aplicar, ó. De baixo para cima. É bem fácil de aplicar. Ela, tipo, dá uma desmaiada no seu cabelo. Ó. E nisso, eu já vou fazendo uma pequena fitagem. Penteando com os dedos, tá bom? Mas, ela é muito fácil de aplicar. Se você quiser usar ela todo dia, assim, os dias que ela vai aguentar, você coloca creme para não deixar ressecado o seu cabelo. Eu aconselho. Isso. Olha como fica. Bem molinho. Parecendo muito o ativador que você compra. Depois que eu pentei o cabelo com uma pequena fitagem, eu venho e massageio ele de baixo para cima. Faço a mesma coisa do outro lado. Uma pequena fitagem. Venho, massageio e pronto. Agora, eu vou para a última parte, que é aqui. No princípio, eu vou passar já inteiro nessa mecha, tá? A tapioca. O gelzinho. E depois eu vou repartindo. Eu compente aqui, só para dar uma desembaraçada mesmo. Vamos dividir. Eu vou dividir em três partes, mais ou menos. Primeira. Isso aqui. Passo novamente bem pouco, tá? Bem enluvando. E jogo para trás. Para finalizar aqui, bonitinho. Eu pego a última vez. Não passo muito não, ó. Você meleca assim sua mão. Está bem pouquinho. Quando ela ativa o brilho. E passa aqui. Onde. Talvez não pode ter pegado. O ativador, tá? Joga o seu cabelo muito para frente. Prontinho. Para soltar, né? Bem os cachinhos. Está aqui. Quando secar, eu volto para vocês. Vou ficar até na frente do espelho. Para mostrar para vocês que não ficou com nenhum pozinho. Mas é isso. O cabelo já está finalizado. E agora, só secar. Como vocês viram aí no começo. O cabelo está bem solto. Bem solto e bem definido. Mas também eu mostrei para vocês. Que quando ele secou. Ele fica bem durinho. Assim, não tão duro como um ativador que você compra no mercado. Ou numa cosmética. Fica um pouquinho mais solto. Mas se você gosta do cabelo mais definido. Assim, bem durinho. Pode deixar daquele jeito. Eu gosto de sempre soltar o cabelo. Não sei para vocês como ele ficou mais baixinho. Mas o cabelo fica bem solto. Bem solto mesmo. Vou mostrar aí, ó. Não tem nada de pozinho. Graças a Deus. Quanto mais está pior para vocês colocar. Mais duro ele vai ficar. Como eu falei. Se ele ficar mais duro. Vai para a hidratação. Se ficar bem molinho. Vai para o ativador de cátio. Quanto menos você colocar. Melhor fica. Porque se você colocar muito. Tem problema. De ficar soltando pozinho. Na roupa. E não é agradável. Fica horroroso. É, aqui está meu cabelo. Está bem soltinho mesmo. Bem, bem. Não parece que eu passei um creme. Que ficou pesado. Ó, o cabelo está aqui. Para mostrar para vocês. Que é real. Que funciona mesmo. Primeira vez que eu passei. Eu fiquei. Nossa. Será mesmo? Aí, ficou ainda amanhã. Tipo, no outro dia. Estava muito bom. Eu falei. Ah, vou levar para o canal. E está aqui o cabelo. Para não mentir para vocês. Fica bem definidinho. E como eu estou finalizando ele. Daquele jeito. Não fica repartição no cabelo. Eu posso jogar desde para esse lado. Ó. Para esse lado aqui. Como para esse outro lado aqui. Ó. Está vendo? E o cabelo está bem definido. Lógico. Tem uns frisinhos. Porque eu mexo muito. Tipo, eu jogo para um lado. Jogo para o outro. Mas o cabelo está muito definido. Ele deu um volume. Que eu gostei muito. E a definição brilho. E você não sente o cabelo pesado. E o melhor. Olha aqui o tanto que ainda sobrou. De gelzinho de tapioca. O ativador de tapioca. É. Eu posso usar ele até dois dias na geladeira. O máximo três dias. É. Vou usar porque sobrou. Né. Bastante dessa vez. E olha que eu coloquei. 500 ml de água. E uma colher de tapioca de sopa. Apenas. Nada mais. E olha o tamanho desse cabelo. Então. Se o seu cabelo for menor. Eu aconselho colocar um pouco menos de tapioca. E menos água. Comenta aí. O que vocês acharam. Desse o cabelinho. Eu gostei muito. Muito mesmo. É uma opção que você tem. Ah. Não tem um ativador de cacho aqui. Ah. Pega ali a tapioca. Que você come mesmo. Né. E já dá pra fazer. Ó. O cabelo fica aqui. Maravilhoso. O vídeo de hoje é esse. Já gostou. Já deixa aquele like. Pra ajudar a decinha. Se inscreva aí no canal. Ative o sininho de notificação. De pra sempre receber o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Fui. Um beijo no coração.